Abertura A arte de peter o louco Só peço dez minutos de paz Gratado a dez horas de guerra Te vi que ser forte demais Pra enterrar minha mãe nessa terra Acho bom cês cuidar da saúde Vai dar tilt no seu miocárdio Tomem 94, meu nome é Romário Você chamou Roberto Bardi Louco, louco, quando eu resolvi fazer meus rap Me disseram que era louco, louco Mano, você sabe eu passar por mim que rimar no microfone Nunca vai te dar um troco Acho louco que eu meti o louco e calei todos eles de vez Hoje eu tô limpando meu terceiro disco de ouro E pensando em todos vocês e vocês Se eu fosse vocês apostava todas as suas fichas em mim Porque se eu contar seu futuro Você vai preferir que esse rap não chegue no fim Eu cresci sempre ali tipo Daliti Hoje aqui Jirokita não vale ti Certifique-se que esses negros merecem ter de ir pra assim Ter no fim muito mais do que GQT Sou folgado, sou fora da lei Meu sonho de voar me deu asas Eu sonhava em voar e voer Hoje eu dou workshop pra NASA Se a cidade é selva eu sou rei Rei da selva, rei da selva, rei da selva Vem, 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 vem Aquece o motor Vai voar Abre o capô Pra calçar A gente faz o que quer A gente faz o que der O que tem Vem, vem, vem Coloca sua mão pro ar A arte de meteu A arte de meteu A arte de meteu A arte de meteu Meu nome é Caldrogo Eu vim pra reinar Se quer meu lugar Entra na fila Tudo vai passar Meu pai me dizia Pra mente lotada A geladeira vazia Polícia me enquadrava e eu não entendia Meu desacato era que eu ainda vivia A gente é louco mesmo Vem do Pob Marley Com o cap da Fumbu e a brusa da Stanley Tô Fick Harlem Não aguenta, parem Vem, 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 vem Tic tac, tic tac Toma uma plateia Aqui é pique, claque, piripaque É poucas ideias Tô pique, vique, pac Vique, pac Essa é a odisseia Portanto Fick, crack, vique, crack Ou vá pra plateia Porque Eu canto porque ainda tenho muito pra falar Eu ouço porque ainda tenho muito pra aprender Meteu o louco foi a única forma de chegar A arte milenar que faz o fraco vencer O bondinho tá partindo Não vai se atrasar A corrida é só pra quem sabe correr São Paulo Vamo a MDs Aquece o motor Vai voar Abre o capô Vai passar A gente faz o que quer A gente faz o que der Com o que tem Vem que ver Coloca sua mão pro ar A arte te meter o louco A arte te meter o louco O louco A arte te meter o louco A arte te meter o louco A arte de me ter um louco Obrigado.